Hello, my friends! How are you? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Teacher Júnior e nós vamos dar prosseguimento, certo? Como eu sempre costumo dizer, aos nossos conteúdos de língua inglesa, all right? Bom, nós vamos falar agora sobre First Conditionals. O que são as First Conditionals, Teacher? First Conditionals são sentenças, certo? Que vão trabalhar com possibilidades futuras, ok? O resultado de uma ação, ele pode acontecer ou não, ok? Então, olha só. Vamos observar aí. As First Conditionals, em inglês, elas são orações condicionais que começam sempre com o termo if, como vocês podem observar aí, tá? Vão indicar possibilidades ou prováveis ações futuras. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, viajarei para Londres, certo? Então, uma ação no futuro que vai ser definida por algo que eu tenho. Se eu tenho dinheiro, viajarei para Londres, certo? Uma ação no presente e uma ação no futuro. Bom, as sentenças condicionais são acompanhadas pelo termo if, que a gente sabe que significa si. E elas, geralmente, elas estão no início da sentença, mas elas também podem ser modificadas para o final, tá? Então, nós vamos saber, vamos observar a estrutura, na verdade, do if. E quando o if está no início, a gente tem vírgula separando os dois períodos. Se o if está no final da frase, a gente não tem vírgula. Nós vamos já observar isso aí. Olha só. Temos um primeiro exemplo. Se você comprar um destes pares de sapato agora, eu posso conseguir um bom preço para você, certo? Então, nós temos o if e o buy, onde eu tenho o if, não é? Que é o meu si. E o you é o sujeito e o buy é o meu verbo comprar. Se você comprar um destes agora, então, nesse momento presente, I can get. Posso conseguir, ok? Lá no futuro, então. E é uma ação que é provável de que aconteça por causa da palavra can. Posso conseguir um par de sapatos para você, né? Um bom desconto. Aí a gente tem a first conditional, formada por duas sentenças, que são a if clause. O if sempre traz um verbo no presente, enquanto que a main clause, ela sempre trará um verbo no futuro, ok? Então, é a estrutura que nós temos aí. Vamos observar mais de perto? Olha o que a gente tem, tá? A estrutura aqui do simple... Opa, ficou perfeito agora, certo? O if mais o simple, present, mais o simple future, mais o infinitivo, pode acontecer aí, tá? A first conditional pode ser investida, certo? Pode ser investida aí, sem problema nenhum. Nós temos um exemplo. If you want, I'll ask. Se você quiser, se você quer, eu pergunto, tá? Eu perguntar, eu perguntarei, eu vou perguntar. Se... Ah, e nós temos a forma inversa também. I'll ask if you want. Eu vou perguntar, se você quiser. Ou seja, né? Na primeira, no primeiro exemplo, nós começamos com o if, e aí tinha uma vírgula, separando os dois períodos, não é? As duas ações. No segundo, nós começamos com o I will, e aí como o if passou para o final da frase, nós já não temos mais vírgula, certo? No tempo futuro, students, geralmente, a gente usa alguns modais que são o might, o can e o will. O will é o mais utilizado de todos, certo? De todos eles, porque ele sempre vai trazer o verbo. O verbo na sua forma infinitiva, tá bom? E aí a gente usa o verbo, ok? Logo depois do will. Então, a gente tem, tá? O will vai ser utilizado quando o falante pensa que é provável que a situação vai acontecer. Ou seja, aquela situação, ela é muito provável. Por exemplo, se eu tirar boas notas, viajarei no final do ano. Ou se eu tirar boas notas, passarei de ano. Isso é provável que aconteça. Se você tira boas notas, provavelmente você passa, certo? Depois temos might, que é usado quando o falante não tem certeza. E o can também é utilizado quando o falante não tem certeza se a situação vai acontecer ou não. Certo? Bom, temos alguns exemplos aí. Ok? Olha só. If I go to London, no primeiro exemplo, usamos a forma que é mais comum, utilizando o will. I will buy an English guidebook. Se eu for a Londres, eu vou comprar um guia de inglês. Eu comprarei um guia de inglês. Certo? Depois. If I go to London, I might buy an English guidebook. Se eu for a Londres, eu poderia comprar um guia de inglês. If I go to London, I can buy an English guidebook. Certo? Então, nós temos aí o will, o might e o can. Certo? Essas são alguns, esses são alguns exemplos onde a gente utiliza as first conditionals. Alright? Bom, no material de vocês tem alguns exercícios para que vocês possam fazer. Certo? E a partir de agora, nós daremos continuidade lá no nosso material. Alright, students? Thank you so much. Ok? Bye bye. See you as soon as possible.